Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Estamos aqui hoje na Nunes e Conter, vamos conversar um pouquinho com o Emerson, que tem uma promoção muito boa aí pros seus clientes aí. Emerson, conta pra gente um pouquinho o que é essa promoção e os prêmios que eu tô vendo são muito atrativos, né? Bom, essa promoção, ela tá chegando ao final do dia de hoje e era na compra de óleo, fazendo a troca conosco aqui, concorria a um refrigerador. E o outro é comprando Militec, um guarda-saúde da Militec. E aí hoje vai ser o sorteio agora? Isso, sorteio será hoje. Vamos ver quem é os sortudos. Então vamos, o pessoal que fez a troca de óleo, né, do Mobil, agora é o prêmio aqui, o refrigerador e o aquecedor, isso, né? Isso aí, isso aí. Vamos ver aqui, dá uma olhada. Olha aí, vamos ao nome. Aí, Jair Pinheiro. Ó, Rua Guaíba 435, Jair Pinheiro da Rua Guaíba 435, tá aqui, vamos mostrar aqui na imagem. Rua Guaíba 435, parabéns então Jair Pinheiro, que trocou o óleo, né, o óleo mobil e ganhou o aquecedor e o refrigerador, ganhou os dois. É um equipamento que faz as duas funções. Que maravilha, então aí o Jair, o primeiro sorteado, né, ganhou, parabéns é o Jair. Se for de exemplo para os próximos aí, ó, veio e fez aí a troca de óleo mobil e acabou ganhando o prêmio aqui da Nunes e Contra. Tá na mão do Emerson para provar aqui que não tem marmelada aí, ó. Jair Pinheiro, Rua Guaíba 435, só entrar em contato aqui. Que maravilha, hein. Dá para conectar ele na tomada e dá para conectar ele no carro também, tá, vai viajar, quer guardar um lanche, tá quente, pode esquentar e também pode refrigerar. Que maravilha aí, parabéns aí então Jair Pinheiro. Bom, e agora Emerson? Agora nós vamos fazer o sorteio do guarda-sol da Militec. Olha aí, ó, o pessoal que comprou o Militec e aí o sorteio do guarda-sol. Olha aí, é bom estilete do homem, hein. Vamos lá. Luiz Dagoberto. Luiz Dagoberto é na Felicíssimo Alfonsinho 459, isso? Isso aí. Aí, ó, Luiz Dagoberto, pode mostrar para a câmera ali, Emerson. Foi o vencedor aí então do guarda-sol, comprou aí o óleo Militec e acabou levando um guarda-sol para casa. Parabéns aí, Luiz Dagoberto, rua Felicíssimo Alfonsinho 459, é, não, gente, é 459. Então, Luiz Dagoberto, parabéns aí e também que sirva de exemplo aí, ó, comprou o óleo Militec e acabou levando o guarda-sol para casa. É, Emerson, o pessoal agora aí vendo esses prêmios, o pessoal que quiser fazer troca de óleo, como é que funcionam as coisas aqui na Nunes e Conta? Ah, a gente está sempre buscando trazer brindes e prêmios para os clientes que nos prestigiam, tá? Então, agora no mês que vem a gente já está programando uma nova promoção. Eu ia te perguntar quando é que ia ter uma nova promoção. Pois é, mês que vem a gente já está com uma nova promoção aí, está em mente. Saindo dessa promoção a gente já vai passar para vocês, divulgar. Beleza, então vocês estão acompanhando as imagens, pode ser que um de vocês seja o próximo vencedor a levar para casa esse lindo guarda-sol ou então aquele refrigerador e aquecedor ali presente ali no Nunes e Conta.